Olha que legal que é isso, muito bonito, o pessoal está construindo aqui na esquina de casa, uma coisa no estilo bem antigo, bem japonês, assim, não sei o que vai ser aqui, tem, buscar uma casa, não é não, peça, jardim, tudo isso, fizeram tudo, era um terreno vazio, muito bonito, os telhados são lindos, eu sou pirado nesses telhados.